Nesse momento eu estou aqui com a secretária de assistência social do nosso município, de Presidente Dutra, que se encontra com toda a sua equipe na Praça São Sebastião. Dá pra lembrar que o Setembro Amarelo a gente vê uma Blitz acontecendo, né secretária? O objetivo desse evento aqui na Praça é essa Blitz em homenagem ao Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio, pra alertar as pessoas, pra observar os sinais de quem tá precisando de ajuda. O nosso panfleto aqui, ele explica, ele é educativo no sentido de dizer onde buscar ajuda na rede municipal. Nós temos os CRAs, os CREAS, os postos de saúde, contamos aqui no município com médico-psiquiatra. Então é importante que a gente fale sobre o assunto, que a gente alerte, que a gente advirta. E é esse o nosso objetivo. E a gente agradece ao prefeito Raimundinho da Udilá pelo total apoio, junto com a assistência social, que vai promover esse evento. A gente vê toda a equipe esforçada e dedicada num evento que nem esse, onde pode salvar vidas. Sim. Um oi, um alô, um bom dia, uma boa tarde, uma escuta sua, um pouquinho de atenção seu, pode salvar vidas. Entregando panfletos pra todos os motoristas que passam aqui, eles dão atenção e chamam e despertam alguns motoqueiros e também motoristas de carros pequenos e grandes que trafegam por aqui? Entrega o panfleto, mas a gente explica aqui, olha, o objetivo dele, o que é que pode ser encontrado aqui, tem um conteúdo muito bom, não é um mero panfleto. Realmente tá aqui as referências, onde buscar ajuda, tá aqui mostrando aqui na Câmara, em toda a rede municipal. A gente teve uma acolhida boa. Ok, muito obrigado secretária pelas informações positivas pra todos os telespectadores da TV Cidade e Presidente Dutra, onde a gente vê a equipe da assistência social entregando os panfletos pra os motoristas que passam aqui na Praça São Sebastião. Olha só lá, a gente vai mostrar lá o vereador entregando o panfleto, dando o seu recado, a sua mensagem pra o condutor. Isso é muito importante porque todos vão ser beneficiados. É de importância um trabalho que nem esse, onde vai beneficiar toda a população pra sair do suicídio? Com certeza, irmão. O que é que tá orientando, vê como é que a gente tem que fazer. Isso é muito importante, o trabalho de vocês, o nosso trabalho, tá orientando os condutores, não é mesmo, irmão? Isso é de grande, muita importância. Porque tem muitas vezes que, às vezes, a pessoa não tem conhecimento com o trabalho e tá fazendo um trabalho sem ele saber o que tá fazendo. E você vai passar a mensagem pra outras pessoas? Com certeza, que eu já vou jogar no grupo da nossa associação, porque tem muitos que tá viajando, não tá sabendo o que tá passando nesse momento aqui. Obrigado pelas informações, obrigado também pelo apoio que você tá dando pra nossa equipe. Eu vou conversar aqui com o vereador. Vereador, aqui no meio do sol mesmo, momento importante que acontece, onde educa e orienta todos os nossos presidutriens. Até porque nós estamos numa fase de dificuldade, pandemia, muito suicídio acontecendo no nosso Brasil. Queria que você dasse a sua mensagem. É, eu acho muito importante essa atitude, né, do nosso secretário, junto com o nosso prefeito Raimundinho Daldiolá, né, hoje aqui nessa blitz, aqui na Praça São Sebastião, conversando com as pessoas, né, orientando algumas pessoas. Então, nós vivemos um momento muito difícil, né, o país inteiro, o mundo, vamos dizer assim, né, após uma pandemia, estamos quase vencendo, graças a Deus. Mas nós vemos muitas pessoas depressivas, pessoas mesmo, se é, tirando a sua própria vida, né. Então, é louvável essa atitude do nosso secretário, né, do apoio do nosso prefeito Raimundinho. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a atitude da nossa secretária, toda essa equipe que aqui estamos no sol quente hoje aqui, né, conversando com as pessoas, as pessoas nos recebendo de braços abertos. Feliz por essa atitude, né, que Deus possa abençoar o nosso prefeito, o nosso vice, todos os secretários. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos, né, que Deus abençoe.